Estou aqui no vídeo do Kax, tá? Tudo, absolutamente tudo que ele aprendeu aí com o Money Gold E nesse vídeo eu gostaria de comentar com vocês algumas coisas que eu achei interessante do Money Gold E outras coisas que eu não achei interessante do Money Gold Pra gente começar a refletir sobre, será que ele é isso tudo? Lembrando que ele ainda poderá sofrer alterações, mas a mecânica dele já está apresentada Tem que fazer algumas alterações muito foda pra ele mudar aí da água pro vinho, né? Ou do vinho pra água, caso ele seja piorado Mas enfim, então a gente tem aquela expectativa que vai vir o Saga Sapuri Temos aquela expectativa que o próximo curandeiro no meta será aí o nosso Money Gold E vamos falar um pouquinho disso tudo, do que ele poderá ser capaz Inclusive amanhã vai ter mais um vídeo do Money Gold aqui no canal Então galera, não esqueçam de deixar aquela moral Se inscreveram pra quando sair algum vídeo, que são dois diários, você ser notificado também E também deixar aí o seu comentário durante o vídeo Do que você acha do Money Gold Do que você gostou dele e do que você não gostou dele Que assim que eu testar ele, eu posso levar os seus comentários em considerações Amanhã eu vou falar do que o Money Gold poderá tirar e trazer para o Meta Vamos falar de outros personagens que o Meta pode mudar com o Money Gold Mas hoje nós vamos falar do Money Gold Fechou? Então quando a gente vê a gameplay do Money Gold, o que a gente pensa? Dano mais cura É o que ele mais vai fazer Eu acredito que a maioria dos times ou dos jogadores vão utilizar ele Para isso, bloqueio de cura Não deixar o personagem com o teto de PV máximo Já que ele fica nerfando a cura Acho que esse aí não será o foco dele O foco do Money Gold é ficar pegando essas esferinhas aí Causar muito dano e também curar na medida que vai causando muito dano Esse aí é o foco do Money Gold Se você quer um curandeiro que vai causar muito dano Ter a possibilidade, já que ele tem que acumular as esferas Se você não montar uma build que acumula esferas Ele vai dar uma flopada aí Então se você quer alguém que chegou a vez dele Vai atacar e curar Ao contrário do Ogseus Que só ataca com o seu contra-ataque, por exemplo Ou só cura Há o Hypnos, mas ele não dá o ataque em área Ele fica causando dano em alguém pontualmente E essa Urik nem dano causa O nosso Money Gold Ele veio aí para mostrar que um curandeiro Pode ser sim um DPS Então se você está querendo alguém que aumenta a sobrevivência do seu time E eliminando o inimigo Pô, esse aí é um ponto positivo Para você investir no Money Gold Já posso falar para vocês de dois Cautas Que eu vejo que pode incomodar aí o Money Gold Que são os redutores de PV máximo Temos dois redutores de PV máximo atualmente Que seria no caso A Persephone Já que ele causa conforme o PV máximo O dano dele Isso vai fazer com que ele diminua o seu dano Então vai influenciar Outra é o Elfmeta O esposo da Persephone Hax Então ele é o Elfmeta Eu acho que quase ninguém vai usar Mas se usasse Também faria aí o potencial do Money Gold Lembrando que também Controles, na medida que o seu time for controlado Principalmente os DPS Isso vai prejudicar na geração de esferas do Money Gold Flopando aí a sua eficácia Dano barra cura Agora falando de um ponto positivo do Money Gold Como ele é um atacante em área A gente pode inclusive utilizar os famosos Cosmos de Debuff Colocar aí o Desacelerador O Elfo de Sangue E também o Jacinto O que você gostaria de aumentar mais ainda o dano da sua equipe Colocando o Elfo de Sangue dele Diminuir aí a cura O dano do inimigo Colocando o Jacinto Ou Desacelerando Que normalmente é o Cosmos mais hypado Dos Debuff É o Desacelerador Ah, você colocou lá o Simone Gold O Elfo também upado Ele não está conseguindo causar muito dano Muita cura O Meta não está favorável para ele naquele momento Mas você quer utilizar ele Coloca o Desacelerador Talvez na rodada 2 Todo mundo aí fica na frente Ou você fica bem favorável aí na fila Então isso é uma vantagem para a maioria dos atacantes em área Que é a possibilidade de colocar Cosmos de Debuff Como eu disse anteriormente também O Manigold tem um problema Que ele vai depender da equipe Então ele é mais um personagem que precisa de ter uma sinergia Você já tem que começar a pensar direito Para ter o Manigold eficaz Não é simplesmente socar ele igual é um Sukiô Igual é um Tanatos, por exemplo Você colocou no time e eles jogam sozinhos Sem depender de ninguém Ele vai pegar mais ou menos a vibe do Seiya Divino Mais ou menos a vibe do Ikki Divino Então quanto melhor a sua estratégia na formação Melhor será o Manigold E isso é o que? Um problema e não um ponto positivo Porque isso traz limitações Porque o Manigold Ele é um personagem que vai ficar mais forte Conforme a quantidade de personagens Que causam múltiplos ataques Acertam múltiplos alvos Então o Alonik hoje é um dos melhores atacantes É um personagem que não combina tão bem com o Manigold Já que o Alonik ele vai atacar alguém E se ele for eliminado a esfera vai embora Tá galera? Então tem essa zika aí também Então tá vendo que tem que ter uma sinergia No time o Manigold ele é mais interessante Para times que causam dano em área Ou acertam vários alvos Igual eu disse pra vocês Temos aí o Orfeu Que ataca vários alvos Temos aí também Os ataques em área Defteros Que quase ninguém usa né Mas Temos aí o Defteros como DPS também O Arash Que eu acho que não deve voltar no meta Eu acho que vai retornar Principalmente o Manigold Para quem tem aí investido O Thanatos né Dando seu ataque em área Causando um grande dano Sempre que o dano for acima de 20% Gera uma esfera Se causar 40% Gera duas ao mesmo tempo 60% Gera três esferas ao mesmo tempo Se eu não me engano E também Temos o Orfeu Eu acho que esses serão As duas duplas de DPS Mais interessantes Para jogar com o nosso amigão Ah mas ainda dá para trazer O Chum Divino né Dá para colocar Talvez o Borboletão Que ele as vezes acerta Três alvos também Mas eu acredito Que a maioria dos jogadores Vão querer jogar Com o Orfeu e o Thanatos E isso já é um Ah e tem um cano também Mas Não sei Então tem essa zica aí Porque o cano né Pode eliminar Igual eu disse o exemplo Do Alone né E eliminou o inimigo As esferas foram embora Se as esferas foram embora É menos dano Ou ele causa dano Igual a quantidade de buff dele Acho que é a quantidade de buff dele Agora acho que eu estou confundindo Tem que ver a quantia Lá em cima lá dele Para sacar aí Como é a quantidade de buff dele Então ignora essa parte aí Mas É então Então se a gente pensar O cano vai gerar as esferas Mas vai gerar em apenas um alvo Ele não vai gerar tantas esferas Mas é um personagem AP né Então enfim Também teremos aí o chão divino Já citei aí para vocês Não sei Que eu estou vendo ele agora Ali na gameplay Que é um personagem também Que vai Poder agilizar aí A geração de esferas Do Money Gold Desde que ele tanque A maioria das vezes né Porque ele sem tankar Ele tem um dano aí Muitas vezes flopado Também Inclusive Enfrentando o Money Gold O chão divino Vai ficar estacando Se um meta do Money Gold Aparecer O chão Ele vai Reforçar aí também O seu dano Com essa quantidade De ataque em área Então só para encerrar Esse tópico Por exemplo A gente vai falar muito Do Saki Sapuro Saki Sapuro Ele joga Ele tem mais eclecticidade Para jogar com outras builds Ele tem mais opções De parceiro É alguém que causa dano É mais ou menos A vibe aí Do Money Gold Porém o Money Gold É de preferência Alguém que causa dano Mas em múltiplos alvos E Então Nesse comparativo aí De Saki Sapuro E Money Gold Que eu devo trazer para vocês Assim que Eu jogar com o Money Gold Deve sair semana que vem O Saki Sapuro E sai Mas Tem sempre aquela Coisa assim De Ah Exclusividade O Money Gold Cura O Saki Sapuro Não cura Você está querendo um curandeiro Dessa coisa aí Que ele até mostrou aí O Cax Que é a imunidade Então você está enfrentando Alguém controle Pô Vai ser Coitado dos Frozen Boys Já chegou aí Yoga Divino Querendo reforçar Os Frozen Boys E vai chegar Mais um personagem Que vai acomodar Os Frozen Boys O Tanatsu O Boletão O Shun M&M Por aí vai Agora uma coisa Que eu gostei muito Do Money Gold É ele ser tanque E por que que isso É interessante Olha esse dano Que ele está causando No mangá Né galera Por que isso É interessante Por causa que O meta É para personagens Tanque Nós queremos Personagens Que a gente Não precisa Ficar protegendo Que a gente Tem que colocar Um Shun Divino Colocar um Shun Sapuro Ah se chegou O Cânon lá E você não tem Redutor de dano Igual é um Shun Um Aldebaran Divino Ou talvez Uma Persephone Também Vai ser Alvo fácil De um Cânon Se não tiver Um Shun M&M Ou um Alone Então o MDM MDM não O Money Gold Ele vai ter Essa vantagem Que eu acho Que é uma das coisas Que eu fico Mais hypado dele Até mesmo Ele sai na frente Comparado Ao nosso Saki Sapuro O Saki Sapuro Ele é um personagem Mais papel Ele não consegue Ativar a outra dimensão Ele fica muito Mais papel ainda Já que ele ganha Redutor de dano Só quando tem A dimensão Em campo Então se ele for Controlado Perder a outra dimensão Ele vai ficar Mais vulnerável E o Money Gold Não Por ele tem um PV 17k base Por enquanto Essas dados Que vocês estão vendo E isso aqui É a build Que a galera Está recomendando Para ele também Build ok Da hora Meta Melhor dizendo Do Money Gold Mas ele é um personagem Tanque Então você não vai ter Esses problemas De ter que ficar Dependendo de algum personagem Para protegê-lo Por ele ser Muito vulnerável E isso é uma das coisas Que eu vejo Que ele vai aparecer Mais no meta Porque quanto menos Proteção Menos Eu ter que levar Outro personagem Para proteger Alguém Ao invés de eu Colocar alguém Para proteger Vou colocar alguém Para enfatizar Em alguma outra estratégia Como por exemplo Causar mais dano No inimigo Tornando meu time Mais ofensivo Ao invés de defensivo Por causa do Money Gold Que sim Precisa de um time Mais ofensivo Ele vai ficar Muito lento Obviamente A gente não viu A capacidade De dano dele Dos duelos Galatas Ele vai ser nerfado Porque nos duelos Sagrados Está Muito dano Vocês estão vendo Que ele está causando Muito dano Eu acho que ele pode ser Nerfado Esse dano dele Mas a gente Vai ter que esperar O lançamento Do banner dele Para ver Como é que vai ser Ah ele consegue Stacks Ah ele com 10 stacks Ah ele com 15 stacks Quanto de dano Se realmente Ele vai causar Grande dano Assim Lembrando que aqui Não temos inimigos Com redutores de dano Então a gente não enfrenta No mangá O Debaro Divino Shonsapura Acho que eles nem existem No PVE Então a gente não tem Redutores de dano Que são personagens Que estão muito No meta hoje Então dá pra gente ver Como seria um time vulnerável Você baniu Esses personagens Que tem redutores de dano Ah os inimigos Não tem cura Então a gente não vê Ele causando dano E essa Ori Igual um carrossel Curando tudo Que você causou de novo Mas a mecânica E sobrevivência Do Do Como fala Mano Gold É um destaque É uma das coisas Que eu acho Que mais Vai fazer a galera Gostar dele Por que a galera Gosta de utilizar Muito o Shuri Divino É por causa Da sobrevivência dele Não por causa Dos status dele Porque aquele escudo dele Faz ele ter uma sobrevivência Acima do normal Você tancar um alone Já de cara Tancar aí Uns ataques do canon Aquilo faz a diferença Por isso que hoje O Shuri Divino É um ótimo personagem Para DPS Por causa da sua sobrevivência E hoje A gente não gosta De utilizar muito o Shuri Divino Por causa da sobrevivência Shion Sapori Tá saindo um pouquinho Dos meta Ele fica muito mais Para Redutor de dano Do que para ficar colocando Aquele shieldzinho Aquele shieldzinho É um bônus E o Mano Gold Não precisar desses personagens Para você utilizar Outra estratégia Ah vou colocar um controle No lugar Vou aumentar O meu DPS Do time Com mais algum Personagem Que ataca É bem mais interessante Tirando o Shuri Divino Já que o Shuri Divino É um misto de DPS Com Suporte também E por fim Um ponto Que pode desmotivar Os jogadores A quererem investir No Mano Gold Mas antes que eu fale Desse último ponto Não esqueça Deixe aquela moral Que seu like A sua inscrição E se possível compartilhar É porque O Mano Gold Ele vai ser O quinto personagem Meta De cura Mas hoje Como cura Eu acho Que os quarteto Atual Composto por Rogue Seus E os Hypnos Saori E Shun M.M. São melhores A cura Deles A quantidade De vezes Que eles curam Dá uma sobrevivência Muito maior Para o seu time Obviamente Dá pra você usar Inclusive Dois curandeiros Igual Tem builds Direto De Hypnos E Occeus Que eu via Muito No Jamiel Também Que eu ainda Não tenho Occeus Na conta Mas No caso O nosso Mano Gold Ele vai ser O pior curandeiro Isso torna Ele um personagem Pior? Não 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 tornei No personagem Pior Eu acredito Que ele possa Se tornar O quarto Melhor Curandeiro Mas Se você quiser Aquela estratégia De build DPS Uma build Ofensiva Uma build Que Ah Eu quero ir Mais pra cima Do inimigo Você vai querer O nosso Mano Gold Porque ele vai Aumentar O DPS Do seu time Então Eu quero fazer Um time Mais ofensivo Aí você coloca Uma Saori Você deixa Seu time Menos Causador De dano E o Mano Gold Ele vai ajudar Bastante Para causar dano E eu acabei de ver Que mesmo exilado Ele também está Acumulando Os negócios dele Eu acho que ele acumulou Agora não tenho certeza Não Tenho que botar o vídeo Mas É isso galera Esses são alguns pontos Para a gente refletir Um pouquinho Do Mano Gold Do Mano Gold Mano Gold Teria isso Comparado ele Com os curandeiros Que nós temos Atualmente Ele vai ter A pior Cura Entre aspas Porque depende Aí Talvez eu acredito Que ele sim Fui destacado Possa curar O seu time Seu time Inteiro Exceto Tiro Divino Que fica Com infinitos De IPV Quando ele ativa O escudo E ele vai ser Um atacante Também Então ele vai Diminuir A cura Total Gerada Do seu time Para Em prol Aumentar Muito O DPS Do seu time Mediante As circunstâncias Dele De causar Dão E aí Você curtiu A vibe Do Mano Gold Você está Rapado Com ele Quais são Os pontos Que mais Você gostou E não gostou Dele Deixe aí Nos comentários Para eu trazer Isso futuramente Nos futuros Vídeos Que eu vou trazer Do Mano Gold Assim que eu Pegar ele E obviamente Assim que eu Ver ele no DG E trazer Aqui para vocês Vou ficar por aqui Até o próximo vídeo Valeu E fui Transcrição e Legendas